Eu Levo As margaridas passam nos cordeiros Você já sabe o meu sentimento Eu levo a pena guardada no peito Eu levo a pena guardada no peito Eu levo a pena guardada no peito Eu levo e não sabe ninguém porquê eu levo Cabo de uma pena onde emana um rei A sombra de um pino manso e gigantesco Que é soberbo pra amar tendo mau o vento Como num sepulcro dorme o meu secreto Mas não que ele dorme e vive em mim desperto Eu levo a pena guardada no peito Eu levo a pena guardada no peito Eu levo a pena guardada no peito E eu levo a pena guardada no peito Amém. Amém. Tenho assento, sem medo e sem pernas de broma de um perno Um sigo atrás do outro, morar onde eu quero Que veiga por passo, com espaço perteito Que veiga por passo, com espaço perteito Que veiga por passo